Muito boa tarde para você, seja bem-vindo aqui a nossa TV Novo Tempo, você que está chegando agora, passou o dia todo, calma, é muito bom ter a sua companhia, a sua sintonia, a sua conexão, você está começando entre família, Carol, boa tarde. Boa tarde, Cris, boa tarde para você que está em casa, como é bom, olha, a gente já começa o dia correndo desesperado, fazendo um milhão de coisas, mas agora é hora de você o quê? Acalmar, senta nesse sofá aí, pega esse controle remoto lá. Não, eu vou dizer uma coisa, tira a pilha, coloca no volume certo, tira a pilha, dá tudo certo aí e tal. Não troca de canal não, viu? Faça planos para lavar a louça assim meio parcelado, um pouquinho antes, um pouquinho depois. Tu entra firme aí que vai dar tudo certo, viu? Hoje nós vamos falar de um assunto muitíssimo interessante e quem sabe pode estar impactando a sua vida também, porque a expectativa do brasileiro aumentou e agora esse brasileiro, esse Brasil está ficando mais experiente, digamos assim, né? Verdade, e agora os ambientes de trabalho tem duas ou três gerações. E aí, tem esses conflitos, eu mesmo, a Carol, um pouco mais velha do que eu? Ah, nunca? Nunca sou mais nova que você, mas infinitamente já se vê pela sua barba. Inclusive, teremos psicólogos no programa, uma pessoa que não reconhece a idade e te quer trabalhar esse tipo de coisa. Inclusive, se você está passando pelo que eu estou passando, a gente se entende, vai dar certo. O cabelo negro, quando pinta, já tem 130. Ah, verdade. É assim. Quando o cabelo do peito está branco, 150 anos. 150 anos. Então, eu posso falar que eu tenho 15 até os 55 anos. Não, tranquilo, é verdade. Eu sim, estou com a barba grisalha e tal. Ela já ia fazer isso. Então, eu quis fazer antes para já ficar tranquilo, entendeu? Porque eu já conheço essa minha colega. A piada era minha, não sei por que ele foi falar disso. Peguei, por quê? Mas é o seguinte, olha, você trabalha aí, está aí no ambiente de trabalho, tem gente que está aos 60, mais os 18 anos, 20, 30, e aí junta cada um com uma ideia diferente, de uma geração diferente. E aí, vocês conseguem se integrar? Um consegue somar com o outro? Será que tem coisas que ficaram só no passado ou tem ideias que a gente consegue aproveitar nos dias de hoje? Olha, em um plano favorável, por que não unir essas gerações, tirar o melhor da experiência, da inovação, trocar informação? E por que é tão difícil, então? Por que acontece os choques? É claro que a gente trouxe, não, uma, mas duas psicólogas no programa de hoje. Opa, temos especialista aqui, ó, arrodo, só para você aproveitar, viu? Tudo aí na sua casa. Temos aqui personagens, você vai ouvir histórias, vai poder se consultar psicologicamente, assim como o Cris faz quando a gente tem uma psicóloga. Direto, direto. Eu tenho economizado bastante. Imagina, eu tenho economizado muito. É, deixa eu ter no programa, agora eu estou juntando dinheiro para trocar o carro, até porque eu não preciso consultar mais com o psicólogo. Acabou, não gasta com a terapia a mais, mesmo. É, vamos lá, isso aí. Vamos lá, agora nós vamos para um breve intervalo. Segura. E voltamos já, já, viu? Na ponta do relógio, 30 segundos. Sai, não, rapidinho. Vai. Estamos de volta, eu falei que era rápido, viu? Voltei com o Javão, já volta, voltei, voltei. Isso, eu vou falando aqui, então. Vai, vai, vai. Eu falei que era rápido e hoje nós estamos falando sobre encontros das gerações. Você imagina que tem gente de 18, 30, 20, 50, 60, trabalhando todos juntos no mesmo ambiente, viu? Como é que vocês lidam com essa situação aí? Nós queremos saber. Por acaso você trabalha com outras pessoas de idades diferentes aí junto com você? Conta para mim, viu? E hoje é um dia especial. Tem uma pessoa que está sendo trazida aqui pelo nosso apresentador aqui, que é a nossa querida Esther, porque nós estamos falando de encontros de gerações. Pronto. Minha filha mais nova. Está de aniversário hoje. Parabéns, filha. Ai, que coisa linda. Obrigada. Está vendo só? Olha aqui, parabéns para ela. Parabéns. Dá um tchauzinho para o pessoal lá de casa. Dá um tchauzinho. Fala hoje, nós estamos falando sobre encontros de gerações. Você acha que é importante esse tema, filha? É importante? Pronto. E quem está em casa, pode sair daí agora? Pode desligar a TV? Não. Não. Fica com a gente. Pronto. Agora você vai com o titio lá. Isso. A gente vai te ajudar. Pronto. Um beijo. Dá um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Mandou um beijo. O que é isso? Isso. Vai lá agora. Senta lá para você terminar os seus... Ela estava quietinha. Estava com o fonezinho. Eu tirei do conforto e tal. Estava quieta. Acordei a pessoa ali, mas... Mas voltou para o lugarzinho dela, porque ela é bem tranquila, viu? Minhas filhas trabalham junto comigo o tempo inteiro. Com certeza. E dá tudo certo. Sempre dá. Eu quero saber de você aí agora. Você trabalha com outras... Não com criança. Pode ser com uma criança. Pode ser assiste a genéria de pedagogia e tal. Mas trabalhar juntos no ambiente aí com gente que é mais velho, mais novo que você. Como é que vocês lidam com essas diferenças? Fala aí para a gente através do WhatsApp. Que é fácil. DDD 12983 1502... 49. Ela sabe. Ela sabe. Não, ela sabe. Então, tá... Que isso. Viu como a gente vai trabalhando com a pessoa? Tem mais idade um pouquinho, vai trabalhando na memória e tal. Dica. Excelente. Dica importante. Vamos lá falar com os nossos convidados, vai. Eu, hein? Todo mundo está cansado de saber da minha joviedade. Olha, Carol, hoje eu acho que nunca teve um time tão grande aqui, né? Não, aqui nós estamos aqui respaldados. Nós vamos falar, mas nós vamos falar com propriedade. Com certeza. Eu até anotei o nome de todo mundo agora dessa vez aqui do meu lado. Tem uma chamada aqui, tipo aula. Vamos lá, vamos lá. Levantou a mão, né? Todo mundo vai levantar a mão. Presente. A nossa psicóloga retoma aqui. Adriana está conosco. Adriana, que bom te receber novamente aqui no programa. Eu acho que fiquei muito feliz pelo convite, adorei voltar e o tema é muito legal. Não, eu vou te dar parabéns, você tem coragem. Muito obrigada, não, eu estou feliz. Passou o tempo conosco, voltou, vocês viram o editorial, a gente abrindo aqui, vai dar tudo certo, a gente é assim mesmo, mas o programa vai funcionando. Mas também não é a primeira vez que a Luzia vem. Luzia, parecida a Gazeta e o último sobrenome, não vou falar. Tijiki. Isso, vai falando aí, porque senão o povo vai achar, ah, espirrou, não pôs a mão no rosto. É, vai dar tudo certo. Vai dar certo. É isso mesmo, Luzia, parecida é psicóloga especialista em gestão de pessoas, ela também faz consultoria e análise comportamental, análise de comportamento, tá? Então você já vai observando. Ela está até com receita minha. É, eu falei para você não falar tudo isso. Então, experiência profissional em recursos humanos. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Exatamente, gente, gratidão pelo convite, mais uma oportunidade de estar aqui contribuindo e sempre muito bom. Muito bem. Representando aqui a minha parte, você é uma porcação mais jovem aqui. Os mais jovens. Do programa, né? A Lawane Munholi, 17 anos, acabou de entrar na faculdade, né? De psicologia. Isso mesmo. Olha, hoje o trio aqui para nos avaliar, né? Seja bem-vindo, querido, ao nosso programa aqui também. Obrigada. Tinha um Laerte ao lado dela, ele é jornalista, tem 22 anos, é formado, trabalha, está numa outra fase da vida aí, né? Seja muito bem-vindo. Eu estou, obrigado. Boa tarde, gente. Boa tarde. A Rosileia Campos está conosco aqui também, ela que tem uma longa trajetória nessa linha de educação, experiência, além de ter esse sorriso, né? Muito encantadora, que é uma pessoa que é muito educada. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, principalmente no aniversário da Esther. Eu ia falar. Ela é minha aluna lá na minha escola. Entendeu? Tem esse fator especial aqui. Está tudo certo. Ali, ó, auxilia na educação aí das minhas filhas. E ele que traz a luz para a gente. E outra já traz para mim, porque é o meu diretor da rádio. Quando ele espirra, eu nem preciso espirrar, eu já falo saúde, eu já oro por ele. Ele já vai, é. A pessoa que está, eu tenho a foto dele assim na sala e tal. Aquelas pessoas que estão... Vamos pegar umas dicas também, pessoal, do Recursos Humanos. Isso, claro. Para tentar levar a nossa moral aqui. Olha, eu fui 22 anos de RH também, hein? Olha lá, a gente complementa aqui. Vai dar tudo certo. Vai dar certo. Eu sei que você está se acostumando comigo agora. Eu posso desse jeito, assim, mas vai dar certo. Você tem a fé. É isso aí. Espero que dê certo mesmo. Vai ser muito bom ter você aqui, Cris. Quer dizer, ainda bem que a gente está com uma analista comportamental aqui, né? Então, fica de olho no Cris para mim. Qualquer coisa você me fala depois, tá? Excelente. E eu quero já começar perguntando aqui para a Lauane. Quais são os desafios de você, do seu ambiente de trabalho? Você acabou de entrar, na verdade, na faculdade. E eu queria que você falasse um pouco das expectativas, né? De quem está vislumbrando como seria o mercado de trabalho. Você vai falar um pouco dessas expectativas para a gente. Eu já tenho uma ideia de qual rumo eu quero tomar dentro da psicologia. Eu tenho muito interesse na área hospitalar. E eu sei que é bem complicado de conseguir emprego, porque, querendo ou não, ainda é um ramo pequeno. O psicólogo está sendo incluído nessa área faz pouco tempo, se for levar em conta a psicologia no Brasil. Mas eu acredito que eu consigo. E ainda falta quatro anos para me formar. Foi o primeiro ano. Então, acho que dá tempo de conseguir até lá. De pensar na ideia. E você pensa em fazer carreira quando você fala, eu sei, é essa área que eu quero seguir. Então, você imagina que até o fim da sua vida você vai seguir isso? Ou você acha que, em algum momento, isso vai mudar na sua mente? Eu acredito que vai mudar na minha mente, porque não acho que eu vá conseguir fazer sempre a mesma coisa. Por muito tempo, eu tenho interesse em fazer várias coisas, inclusive em outras faculdades. Então, não é o que eu quero apenas. É só o começo. Olha lá. Já temos uma linha de pensamento aí. Agora, o pastor Adriano, ele dirige a Rede Novo Tempo de Rádio para a América do Sul. Então, são mais de 150 rádios aí no Brasil aqui. Agora, há pouco tempo, inclusive, a gente teve um colega de trabalho que aposentou. O Carlinhos e tal. E o pastor está sempre recebendo estudantes de marketing, de edição, de jornalismo. Então, tem um case diário de como vivenciar esses perfis diferentes que estão agora entrando. Então, está todo mundo trabalhando junto. E outra, em cidades diferentes, não é, pastor? Eu acho que, de repente, o maior desafio nesse aspecto todo, acho que elas estão aqui até para colaborar com essa informação, parece que o trabalho entre essas gerações gera um conflito natural, onde aquele que, de repente, está há mais tempo no mercado de trabalho, que sabe um pouco mais sobre a área de maneira técnica, ou pela experiência que ele tem, com aqueles novos que vêm com os novos conceitos, os novos estudos e pesquisas que vêm da faculdade, que faz uma pós-graduação, que vêm com a mente refrescada por toda essa informação nova que vem, e que, às vezes, conflita entre a sabedoria daquele que tem a experiência e que viveu muitas épocas esse mesmo trabalho, com aquele que está chegando agora e que se acha o dono do mundo. Como, de repente, combinar isso, combinar essa experiência do mais velho com a ansiedade do mais novo em querer dominar todas as coisas? De repente, esse é o maior desafio, não é? Acho que o segredo são os dois lados estarem abertos. Tanto quem está chegando, quanto quem já está lá com a experiência. Porque, assim, eu falo, quando eu falei agora, eu comecei minha carreira como professora de criança, quando era magistério, com 15 anos, migrei, eu queria psicologia hospitalar, fui pensando em entrar num hospital como estagiária para psicologia hospitalar, caí em RH, me apaixonei, e agora 12, quase 16 anos em psicologia clínica, e fiz toda uma carreira em RH antes. E a segredo é esse, é você estar aberto. Porque eu falo, quando eu comecei em RH, eu passava telex para chamar candidato. Imagina ela passando telex para chamar o candidato. Ela não sabe o que é um telex, entendeu? Com as palavras, você sabe que é mimiógrafo. Mimiógrafo, exatamente. Palestra em slide, não aquele... É do projetor. Hoje a gente recebe currículo pelo WhatsApp, né? Exatamente. Então, por várias leis de formas diferentes. É, então eu falei, porque assim, eu tenho que estar aberta para quem está chegando novo, porque ela vem com um monte de coisa nova, pronta para me ensinar. E também, ela também tem que estar aberta para aquilo que eu tenho de experiência, de aquela coisa do feeling, de como que eu sei tratar as pessoas, a diretoria, os clientes, os funcionários que estão ali. Então, assim, os dois, o segredo é estar aberto, ouvir. Eu tenho que ouvir tudo que ela está me trazendo de novo, e que nem uma esponjinha, sugar tudo que ela tem e aprender o máximo com ela. E ela também aprender com a minha experiência. Colocando em prática todo esse conceito. Exatamente. Agora, Tinho, a gente está falando de conflitos. Você vivencia esse tipo de conflito dentro do seu ambiente de trabalho? Você está atuando aí desde 2018, é isso? Na verdade, eu atuo... Profissionalmente, né? Eu atuo desde 2015. Assim, entrei no mercado de trabalho em 2015, fazendo estágio. E desde então eu não parei. Mas, desde 2018, eu trabalho profissionalmente. E, assim, eu falo principalmente pela minha experiência agora. Eu sou jornalista no Tênis Clube de São José dos Campos. E eu lido com pessoas com idade superior à minha. E, assim, ao mesmo tempo que eu também passo ensinamentos para eles, que eu tenho que adaptá-los às novas mídias, eu também aprendo muito. Porque eles têm uma experiência maior que a minha. Tem coisas que eu preciso entender com eles. É o que a Adriana disse. Eu preciso ser esponja. Assim como eles também precisam ser esponja. Claro que rola um conflito. É normal. Olha, eu preciso falar para você. Você precisa disso. Mas não é por mal, sabe? Você precisa. Porque é como está o mundo agora. Eu penso assim. O mundo está sempre evoluindo. E a gente precisa ir junto. A gente precisa mudar junto. Essa coisa da gente querer agarrar todas as coisas ao mesmo tempo. É bom, mas também é ruim. Porque eu, por exemplo, não tenho muito foco. Quero sempre estar fazendo várias coisas. E eu preciso entregar essas coisas, sabe? E é bom. Porque é por causa dessa mudança do mundo. E esse conflito pode ser negativo se a pessoa não tiver a mente aberta. A pessoa mais velha não tiver a mente aberta. Mas, se tiver também, é muito positivo. Luzia, eu achei interessante ele falar dessa questão do foco. Eu já vi que você queria falar sobre esse assunto. É, eu adoro, né? Eu acho que a gente tem aí dois momentos, né? Então, a gente tem o pessoal mais velho, bem analógico, bem mecânico, né? Que é do mimiógrafo, do telex. E aí a gente tem a geração da internet, da digitalização, né? E eu acho que se o jovem, né? Essa galera agora, for um pouco mais humilde e aproveitar essa experiência que a gente não pode perder, em hipótese alguma, e contar com a inovação de vocês, o que vocês trazem de novo. Nossa, dá um casamento perfeito. O plano ideal, justamente, é esse equilíbrio. Às vezes, só a gestão, um exemplo, de uma empresa enxerga. Mas, se os próprios colaboradores pudessem ver o benefício que tem, é que também a gente tem coisas estruturais, né? Que estão... Um exemplo, quem trabalha em boa parte da base da estrutural é a educação. Um exemplo, surgem às vezes... Até eu ia perguntar para a Rosiléia, porque ela que trabalha nessa questão ali, diretamente com quem está absorvendo essa questão esponja, mais na base estrutural da educação, ali nós temos alguns conflitos. Até pelo próprio RH, de professores que estão entrando com outros métodos, agora tem o Motensoriano, e tem aquela professora também que... Eu tenho aquele jeito que sempre funcionou, e automaticamente você está na linha de frente com crianças, adolescentes. Como é que funciona essa linha estrutural com essas gerações? É, eu já estou há 38 anos na educação. Então, já passei por várias fases, e hoje eu convivo com várias gerações ali dentro, né? Desde o bebê, desde mim, né? Que sou a mais velha lá, depois vêm meus professores, depois vêm os pais e vêm os alunos. Então, assim, é muito legal esse convívio, e a gente tem que aprender a conviver mesmo, se a gente quiser um ambiente bacana. Então, eu acho que o segredo também é a abertura de diálogo, né? A gente tem que dialogar, tem que aceitar. Você nunca é o dono da verdade absoluta, né? Você tem que aceitar as novas ideias que eles trazem, incentivá-los a trazer mesmo, abrir um diálogo bem franco com todo mundo, e com isso ir moldando, né? Como você fala, nós temos uma linha a seguir, lógico que vem lá de cima, né? Da diretoria de ensino e tal, você tem que seguir. Mas a estratégia de como conseguir você chegar lá no final, vai muito de você, mas a equipe tem que trabalhar junto. Sempre tem aquela professora que é mais tradicional, mais conservadora, lógico, né? Mas a gente lá, a gente troca ideias com as novatas que chegam, com pilha total, né? E com as antigas que são as tradicionais, com aquelas ideias, com a experiência. Não podemos jogar a experiência fora, né? A experiência é muito importante. Então, juntos, a gente acaba chegando lá no final, alcançando o nosso objetivo, e é muito bacana essa troca. A gente percebe que é unânime uma conclusão, né? De que se a gente conseguir unir o conhecimento de todas essas gerações, todo mundo sai ganhando. A gente está falando especificamente agora dessa questão do ambiente de trabalho, né, Cris? Mas em outras áreas também se manifestam esses conflitos, né? É por isso que a gente vai assistir agora um VT que foi feito pela repórter Kathleen Brito. Foi às ruas aí para descobrir o que vocês estão achando, hein? Agora eu quero ver. Aqui está tudo muito certinho. Agora o povo agora que vai colocar esse tempero na satanha. Agora que vai começar. Vamos saber como é que funciona. Pode rodar na tela. A cada geração, uma nova forma de enxergar a vida, os relacionamentos, a família. De que geração você é? Como que você enxerga o mundo? O pessoal aqui está cheio de opiniões. Olha só. O que você acha das diferenças de gerações na forma de pensar? Você acha que mudou muito a forma de encarar a vida, os relacionamentos, o trabalho? Sim, muito. Eu acho que porque a gente vive nessa sociedade que é mais inteirada, né? No dia a dia, eu como sou nova, tenho 21 anos, a gente vive muito online, tem mais interação, a gente percebe muito em relação, preconceito, tipo, tudo. Eu acho, acho que mudou bastante. Eu acho que antigamente as pessoas, as pessoas mais velhas, elas são mais comprometidas com as coisas. De uma maneira geral, de relacionamento, de trabalho. As pessoas mais novas, elas não têm o mesmo compromisso, elas não se apegam. Eu acho que quando você transporta um relacionamento para 20, 30, 40 anos atrás, e compara esse relacionamento com o que a gente tem hoje, a situação ao redor daquele relacionamento é muito diferente. É nítido. Meus pais, meus avós, eles namoram em casa. Eles falam de bailinho, nem sei o que é isso, mas... Então, assim, hoje, você nem precisa falar para o pai que está namorando. Claro que os meus, eles quiseram conhecer a família, mas, assim, o relacionamento é diferente. De uma geração diferente. Tem muitas coisas, principalmente, envolvendo, tipo, questões sociais, que eu acho que, para mim, são diferentes, e que é uma coisa, tipo, de trabalhar todo dia, um dia, tipo, assim, tem que desconstruir eles para se adequar ao que é normal hoje. No trabalho, você também percebe esse conflito de gerações? Às vezes, os chefes, né, muito diferentes dos funcionários, que talvez sejam mais novos, enfim. Então, ele já não tem tanto respeito. E quando você vai falar, ele já fica, ah, mas você não viveu isso. Aí eu falo, tudo bem que eu não vivi na sua época ou no seu momento, mas a minha vivência também conta. Pode ser menos que a sua, mas ela também é importante. Tem sempre um pouquinho, né, mas eu acho que a ideia de sempre grandes, pequenas ou médias empresas, é tentar trabalhar exatamente com essas gerações. Então, o que uma geração sabe, o que a outra não sabe, tem essa troca. Então, isso que é a coisa mais legal, né? E, no geral, você acha que as gerações estão melhores ou piores? A gente está evoluindo ou não? Ai, depende. Depende de que sentido, mas eu acho que tem, sim, uma evolução da nossa geração, da minha geração. Eu acho que a gente está mais aberto a novas possibilidades. Sim, sim, sim. Primeiramente, todos os conflitos contra preconceito, racismo, homofobia, etc. As gerações mais novas são bem mais razoáveis nesses aspectos do que as gerações mais antigas. Mas, no geral, dá pra gente todo mundo conviver pacificamente e tal? Ou sempre vai ter um atrito, vai dar uma briguinha de vez em quando? Sempre vai ter conflito. A gente espera pela harmonia, mas sempre vai ter conflito. Sempre vai ter um atrito. Sempre. Isso faz parte do crescimento. Ah, não sei. Talvez não. Talvez os mais velhos também se acostumem e aceitem. Esperamos que não tenha nenhum tipo de conflito aqui hoje. Porque nós vamos falar sobre esses assuntos aqui. E eu acho tão interessante as falas que foram ditas ali, porque quando ela perguntava, ah, o que você acha? Como você se comporta? Cada um queria defender a sua geração, né? Ninguém estava defendendo a do outro, né? Como é que faz pra lidar com essas diferenças, Luzia? Porque não só no ambiente de trabalho, que eu acho que deve gerar muitos conflitos, imagina num escritório, numa agência, numa escola, né? Mas no dia a dia. Eu acho que a gente tem, são dois momentos bem distintos, né? Se a gente pensar na geração dos baby boomers, o que que acontecia? São pessoas que estão, eles ficam normalmente mais tempo nas empresas, eles têm um tempo em cada empresa maior, e a geração de hoje, ela fica pouco tempo. Um ano, dois anos e muda, porque ele é imediatista. Antigamente, você trabalhava muito com propósito, então era uma coisa mais, digamos que mais tranquila, né? A gente ia fazer, eu falo gente porque eu sou dessa geração. Não parece, mas... A gente até brinca, essa geração não sabe o que que é quinquênio, né? Fala quinquênio, quinquênios é uma empresa nossa, não! É, mas olha que coisa engraçada, né? Eu tava comentando, vindo pra cá e fazendo uma analogia sobre isso, né? Eu ia fazer uma pesquisa de, pra faculdade, pra qualquer coisa. Eu ia na biblioteca, eu tinha uma barça na minha casa. Hoje, o que que eles fazem? Google, gente. E eu também. É muito prático. Eu tô numa palestra. Putz, falou uma palavra que eu não sei. Eu já entro ali, olha, o que que é isso? Pronto. É muito rápido. É muito rápido. E eles são imediatistas. Querem tudo rápido. Não tá bom aqui, a chefe falou um negócio que eu não gostei muito, mudei de emprego. Agora... A gente pensava mais na nossa época, né? Ficavam assim, muito mais tempo. Esse aspecto, Luzia, esse aspecto também, ele desenvolve a falta de atenção concentrada, né? Porque aí a gente é estimulado o tempo todo pelas mídias sociais, pelas redes e tal. Eu tô aqui prestando atenção em você, já tô aqui no WhatsApp. Geração miojo, né? Uma coisa que vai acontecer em outro momento. Tudo pra três minutos. Isso aqui acontece o seguinte, inclusive até a gente vai pro intervalo agora, não que eu queira que seja agora, não é minha geração, não. É porque tem que ir pro intervalo. Mas já já eu quero saber o seguinte, como é que funciona essa geração miojo, miojo também nos relacionamentos, parâmetros de casamento, aí um exemplo, criação de filhos. Aí que negócio... Você achou que tava começando? Tá só começando, segura aí. Tô começando esse programa, hein? Intervalinho. Não, sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta com Entre Família e falando aí das gerações. Já começou a briga aí na sua casa? Fica tranquilo, hein? Tá aí o filho falando, não, tá vendo, mãe? É, é aquele negócio lá que eu tô ouvindo falando. A mãe falando, ó, você tá vendo que você tem que ouvir aqui o que o pessoal tá dizendo? Ó, agora uma coisa pra parar a briga, hein? Isso aqui eu vou falar aqui um negócio aqui que é pra toda a família. Senta todo mundo, relaxa. Ninguém mais discutir. Porque não tem discussão. Porque no dia 30, às 20 horas, vai tá todo mundo sentado aí na TV, assistindo o quê? Anjos em Ação. Olha lá a nossa programação aqui da TV Novo Tempo. Um dia especial pra celebrar as bênçãos que Deus tem realizado nas nossas vidas, né? E também aquilo que a TV Novo Tempo tem feito na vida de outras pessoas. E é por isso que esse programa não podia ter outro nome, senão milagres. Porque nós vamos apresentar aqui histórias de milagres. Pessoas que tiveram a vida transformada através da mensagem dita aqui da TV Novo Tempo. Então dia 30, às 20 horas. Ô Cris, vai falando aí pra mim quais são as outras datas. Dia 8. É dia 30, dia 8. E dia 15. E dia 15. Então, 30, 8 e 15. Você tem algum compromisso? Tem. Comigo aqui. E na rádio também, viu? Na rádio também. É TV, é rádio, é web. Tudo isso pra que a gente consiga falar um pouco de um projeto bem especial que se chama Anjos da Esperança. Anjos da Esperança. Nos comerciais, você pode estar ouvindo um pouco falar sobre esse projeto. Mas nesse dia, você vai ouvir e vai poder, além de ouvir, contribuir com esse projeto que tem transformado vidas. Agora, a gente volta aqui pra nossa conversa. Porque quando a gente fala de diferentes gerações, Cris, a gente não fala só do ambiente de trabalho, né? Não, aí é casa, é tudo. Até, inclusive, quando eu falei nesse assunto, o pastor Adriano chegou a tremer o microfone. É meio um borbolito. Aí eu já entendi, assim, aí teve até um pessoal se cutucando aqui dentro, assim, agora chegou o bloco pra resolver a vida das pessoas. Pastor Adriano, agora começa, pastor, vai. Porque eu já trabalhei como pastor de jovens também durante oito anos. E agora numa outra função, né, junto à Rádio Novo Tempo, mais administrativa, onde você pode contratar essa geração agora no mercado de trabalho. E você percebe que a maneira, o modo de operar deles no relacionamento, na vida fora, influencia exatamente como ele também vai se comportar dentro do trabalho da empresa. E esse conflito de gerações é interessante quando você começa a perceber e enxergar tudo isso daí. E entender como a gente pode harmonizar esse diálogo. Porque é uma geração hiperconectada, multitarefa, e que pensa de uma maneira totalmente diferente, fluida, rápida, mas que necessita de um pouco de base e principalmente de estrutura emocional. Eu não sei se aonde vocês trabalham, aquilo que vocês têm desenvolvido, conseguem enxergar. Porque no tempo do meu pai, por exemplo, da minha mãe, ela tem até hoje orgulho de mostrar que a carteira de trabalho é quando ela tinha 15 anos. Então já se trabalhava muito cedo. Você percebe que os meninos se tornavam homens muito rápido. As responsabilidades dessa geração começavam muito cedo. E eles já eram pais de família muito cedo, já tinham trabalho, filhos. Então é uma maturidade que vinha mais cedo e depois você tem uma nova geração hoje, que ele começa a trabalhar às vezes com 20 e tantos anos. Depois da faculdade, uma pós-graduação, ainda mora na casa dos pais com 30 anos. Então como essa geração baby boomer, de 45 a 61, se comporta com essa geração, principalmente não a intermediária, mas a Y, essa nova geração até o ano 2000. E como a gente pode fazer para que eles possam realmente ter essa harmonização de compreender como cada geração é. E nós temos isso hoje em dia no mercado de trabalho. E eu tento trabalhar e perceber que o relacionamento que eles têm no namoro, por exemplo, quando falamos aqui, ou com os pais, não seja a mesma maneira de trazer isso para o trabalho. Em alguns aspectos é positivo, em outros gera conflitos. Então como trazer luz a essa crise de geração? Porque eu acho que assim, como a gente começa a falar principalmente da geração da Z e da Y, eles vão aos pouquinhos se comprometendo. Então, e eles esperam um retorno muito rápido. Então foi aquilo que falou, eles entram em pouquíssimo tempo, às vezes em um ano ou seis meses, eles esperam retorno. Não tem e eles saem. E isso em qualquer coisa, foi o que a gente falou. Nos relacionamentos, eles criaram aquela forma que eu falei que é o pré-namoro, que eu não consigo entender até agora. Porque assim, tem a fidelidade entre eles, exclusividade, só que eles não veem como um compromisso. Eles dão uma importância muito maior para o namoro. Eles falam que essa fase pré-namoro é para eles se conhecerem. Daí eu explico para os meus pacientes, mas o namoro é para se conhecer. Mas eu acho que é um medo do comprometimento mesmo. Isso acaba acontecendo na própria empresa. Então assim, eles vão e esperam uma resposta. Se a resposta não vem de imediato, então eu não me dou mais. E eu não quero mais, não quero mais essa pessoa, não quero mais esse emprego. Porque assim, eu espero uma promoção em seis meses. Que a gente sabe que na realidade não acontece. Principalmente agora no momento de crise que está todo mundo segurando. Então não tem essa promoção em seis meses, ele já não ama mais a empresa e ele troca. Agora Adriano, um exemplo. A gente teve uma pesquisa esses dias aí que o brasileiro, né, ele está conectado nove horas e meia. Outra pesquisa de que o quadro de depressão paira sempre aí entre 16 e 28. Então o que o pastor colocou às vezes ali é que essa geração está rápida e não está compreendendo essa balança. O que é um exemplo. Vamos pegar uma relação normal que a gente vê as três gerações. O pai lida com a sogra e com o filho. Quando funciona é quando tem um respeito. Porque eu nunca vou concordar 100% com a minha sogra, nem ela comigo e tal. Mas a gente tem algo em comum, que é a filha, minha esposa, que é o meu filho e tal. Só que essa geração de respeito, você tem que se permitir estar aberto, que você falou. Exatamente. Os vídeos da internet hoje, se você não conquistar um jovem em 15 segundos, ele muda de vídeo. Então o que acontece? O que está faltando justamente hoje é esse equilíbrio. Aquela pessoa que ficou para trás, a minha mãe mesmo, nunca vai funcionar esse negócio de Facebook aí não rola. Agora está ela lá aqui com perfil curtindo, compartilhando, se abriu para o conhecimento. Se abriu para o conhecimento, fluiu, está legal. É saudável. Agora, no inverso, se o jovem também não se permitir conversar mais com o pai, buscar na rua os amigos para ter, da mesma idade, só para se comprometer. E se o pai não se permitir também entrar no mundo do filho para ser o amigo, então, nesse momento, eu acho que o equilíbrio formata a situação. Porque existem pessoas que conseguem. O vô, às vezes, viaja com o neto em vô, que é internauta. Agora, Cris, eu quero advogar para a minha geração. É uma questão mais jovem e tal. É porque eu estou aqui para isso. É aquela que mente para você mesmo. Nós falamos, que não é a minha geração, mas tudo bem, nós falamos aqui de alguns aspectos. Velocidade, dificuldade em compromissos. Falamos de alguns aspectos aqui que a gente avalia como negativo. Lawane, para você, é negativo esses aspectos? A gente falou também dessa questão emocional, já que está muito ligado ao fato da dificuldade de se conectar com as pessoas de forma profunda. e, por isso, gera ansiedade e outros aspectos. Mas você enxerga tudo isso como algo negativo ou não? Eu acho que depende muito. Na questão de informação, eu acredito mesmo que a informação seja algo bom, mas a gente não aprendeu a lidar com essa informação. Ela veio de uma maneira muito rápida, não teve um preparo psicológico, principalmente, para as pessoas sobre essas informações. Uma coisa, por exemplo, é o Facebook, que nem vocês estavam usando. As pessoas não postam lá o que deixam elas tristes, elas postam lá o que deixam elas felizes, o que está sendo bom no momento. Aí você vai lá, você está passando por um momento ruim, e você só vê aquela pessoa postando coisas felizes. Você se adapta àquilo como se aquilo fosse felicidade, e o seu não é nada. Então, você meio que começa a ficar triste por não ter o que a outra pessoa tem. Esse é um dos problemas da informação, porque ela não é colocada direito, eu acho. Ela é só mostrada o que as pessoas querem mostrar e não o geral, e isso causa muito problema psicológico em muitas pessoas, e também em empresas e tudo mais. Eu acho que isso afeta um geral e não só o pessoal. Sobre essa negatividade, essa parte. O positivo é que, pelo menos para mim, eu acho que essa informação é uma coisa muito boa. Por exemplo, na faculdade, que é o que eu estou passando agora. Se eu não tivesse essa informação, seria muito mais difícil eu aprender qualquer outra coisa. Existem outras pessoas que já sabem mais do que eu, e que vão me ensinar. Existem. Só que, às vezes, a minha linha de pensamento pode não bater com a da outra pessoa, e eu acabar não conseguindo adquirir tudo o que eu poderia adquirir, e isso a internet acaba me passando. Então, eu acho que nesse quesito é muito bom. A internet consegue complementar as informações. Isso. Você tem acesso ali e tal, além daquilo que o professor vai passar para você, né? Bom, tem algumas informações aqui, algumas ideias diferentes, e a gente quer saber de você. O que você está falando aí? O que você está pensando, hein? Você trabalha com pessoas de idades diferentes, convive com pessoas de idades diferentes? Como é que você se adapta a essa realidade? Pode jogar na tela aí a nossa interação de hoje, que foi feita através do nosso WhatsApp. A Flávia, de São José dos Campos, Cris. Pertinho aqui, olha, Flávia, o que ela fala para a gente? O assunto de hoje é muito bom. Uma empresa só tem a ganhar com essa diversidade de idade no trabalho. Olha, vamos a outra participação agora, a Isabela que está falando com a gente. A Isabela está falando o seguinte, olha, estou me formando em gestão de recursos humanos agora, e acho gostoso trabalhar com pessoas de várias idades, mas a maior complicação que encontro é mudar o hábito das pessoas mais velhas. que normalmente não estão abertas às novas experiências, nem sair da zona de conforto. Que a Isabela está falando ali, esse é um aspecto, né, Cris? O Luiz Brás, também de São Paulo. Olha, eu sempre digo, os mais velhos devem sempre se atualizar para seguirem na caminhada, mas se os jovens, com sua energia, conseguissem sugar a experiência dos mais velhos, seriam imparáveis como um foguete. Olha aí. Olha aí. É isso, perfeito. Unindo o útil ao agradável. Agora eu vou colocar uma situação para vocês aqui, né? A gente está muito no... Eu quero saber o seguinte, como lidar com os extremos? Aquele jovem que fala, Aê, já vem o xarope. Meu Deus do céu, não se abre. E o inverso também, aquele que fala, Não, olha, esse menino aqui não dá certo, não dá certo. Aí passa uma semana e dá a mesma ideia que o jovem teve. Só que agora foi ele que deu a ideia. Eu acho que é assim, colocar, mesmo quando eu sempre trabalhei em RH, trazendo a minha experiência de RH, é quando a pessoa falou, Ah, eu sempre fiz assim, sempre deu certo, e não sei o quê. É, eu falo assim, mas, então isso aqui não vai dar... Eu sempre dava a impressão, eu falo assim, Ah, tá, mas sim, então você já nasceu sabendo andar, né? Porque assim, as coisas que antigamente falaram, Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim. Eu falo, não, você teve que aprender a andar, a engatirar, andar, tirar a fralda e tal. Então a gente está aprendendo o tempo todo. Então você não tem, eu acho que você chegar num patamar e falar, Nossa, já sei tudo. Pra mim, no meu caso, é a morte. Mas esse parâmetro, Adriana, você colocou numa linha mais horizontal. E quando é mais vertical assim... Você tem que ter uma resiliência, um jeitinho, não pode chegar batendo. Mas você tem que ter um jeito e pra você conseguir mostrar, eu acho que o principal ponto é um trabalho de vendas. Você mostrar que aquilo que eu sei da tecnologia, eu vou te ajudar. Você é o meu diretor e eu sou subordinada a você. Eu vou facilitar o seu trabalho. Então eu tenho que entender o que você quer. Exatamente. Eu entendo o que você quer e falo, olha Cris, com isso, com isso, com isso, desperta o seu interesse pra falar, meu, salvei sua vida, cara, entendeu? Nossa, já vai registrando o jovem aprendiz agora. Esse é o ponto, né, Luzia? Porque... É fundamental. Se o jovem ficar batendo em ponta de faca ali, querendo convencer de que ele é melhor ou vice-versa, não vai funcionar. Ele pode propor uma experiência, tanto o mais velho, propor a experiência, como o mais jovem também. Propor, olha, posso experimentar? Se não der certo, a gente volta. Porque dá certo. E economiza tempo, facilita, a qualidade fica muito melhor. Porque a informação, a ferramenta tá aí e dá pra gente fazer coisas maravilhosas, né? Eu vou dar um exemplo, eu era uma jovem teimosa. Eu tinha uma chefe, que agora eu acho que uma coisa que eu faço muito bem é seleção. E ela falava que as pessoas saíram com... Made in Noe, depois eu vou passar essa. E as pessoas saíram com menos de seis meses no processo de seleção, era erro de seleção. Eu bati o pé, bati o pé que ela tava errada. Aí a gente fazia sempre um estudo de caso, o porquê as pessoas, todas as pessoas que saíram com menos de seis meses, era comprovado. Foi erro de seleção, a gente deixou passar um buraco na entrevista e que não viu. E graças a ela, uma das coisas que eu faço melhor é processo de seleção e que me ajuda muito no processo de diagnóstico agora dos meus pacientes. Então, assim, eu mega teimosa, com 21 anos, brigava muito com ela e hoje eu agradeço muitíssimo a ela toda essa experiência que ela me deu. E eu não... Eu falava, mas Gina, como que eu vou aprender com isso? É isso aí. Sabe como é que é? A mãe fala, tô falando, menina. É assim, não, não é. Aí depois fica mais velho, tem o seu filho, já sabe que vai funcionar, né? Aí... Processo seletivo diário lá em casa. É verdade. Só que ela tá sempre empregada, ela lá não perde emprego, não. Ela tá sempre empregada, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos fazer o seguinte, Carol, a gente vai pra um intervalinho rápido. Rapidinho, né? É, já a gente volta, o assunto aqui tá começando. Tem dinâmica hoje? Tem, dinâmica. Quero ver. Plaquinha, vai ter plaquinha aqui, eu já tô entregando o outro. Mas é depois do intervalo aqui no seu Entre Família. Estamos de volta. Eu falei que era rápido, viu? Você já tava bebendo... Eu tava querendo... Volta aqui pra... Senta. Relaxa, menina. Nossa, toda hora querendo fazer alguma coisa. Relaxa, viu? Porque agora nós vamos falar de um assunto muito interessante. Vamos chamar aqui uma história que o Pastor Alas vai comentar pra gente. Verdade. A gente dá uma pausa agora no assunto aqui, mas o assunto é muito especial. Você que tá aí, ó. Ah, eu casei cedo, agora perdi minha juventude. É. É. É o efeito bumerangue. Vai, mas volta os pensamentos e tal. Casei no tempo errado, então perdi. Que batata quente. A Rafaela... É a Rafa. Ela tá com esse sentimento aí, ó. Olha a batata quente. Você vai segurar ou não? Eu não quero. Já pode jogar direto. Pastor Alas, pega essa batata. Nos ajuda com esse assunto. Toma aí. Roda o VT, por favor. Rafaela se casou aos 19 anos. Hoje, aos 25, se pergunta se perdeu sua juventude com um casamento prematuro e se arrepende. Hum, parece que ela agiu meio que no calor da paixão na época, será? O esposo dela não gosta de sair, de se divertir e muito menos viajar. Mas ele também tá sendo meio velho, né, gente? Ela se sente presa e vendo a vida passar. O que ela deveria fazer? Seria agora tarde demais pra voltar atrás? É errado sair sem o esposo pra se divertir? Rafa, tudo bem com você? Olha, eu me casei muito cedo também, com 20 anos de idade. E de fato, né, é um momento que tá muito apaixonado, a gente é muito jovem, tem muitos sonhos pela frente, mas isso é meio normal, sabe? Agora, eu não vi no seu relato nenhum momento falando de abuso, de violência, de agressões, mas sim uma pessoa que tem um jeito de ser diferente do seu. E você já percebeu isso quando tava namorando, não percebeu. Claro que percebeu. Agora, é desafiador mesmo, porque quando duas pessoas são diferentes e compartilham a mesma vida, alguém vai ter que tá sempre cedendo, alguém vai ter que dar um outro passo. Pelo que eu percebi, você é animada, vibrante, feliz, alegre, não é? E ele é mais tranquilo, mais suave, né, mais pacato, mais parado. Chamam ele de velho aí, mas às vezes não é bem assim. O que acontece é que são pessoas com jeito diferente, gosto diferente, tendências, de comportamento diferente. O que eu faria pra mudar essa situação? Essa é a pergunta que você quer saber. Número 1. Rafa, compreenda que ele é assim. Aceite-o como ele é. Se você cobra, exige, fica em cima perturbando, incomodando, torrando a paciência, ele não vai mudar. Quanto mais você perturbar, mais ele vai se fechar. Agora, se você for carinhosa, afetiva, ajeitosa, como as mulheres podem ser, nem sempre são, mas podem ser, então ele vai ter a tendência de estar mais tranquilo, mais pleno perto de você. Quer uma ideia? Você começa sempre fazendo alguma coisa que ele gosta. Vai no campo dele. Amor, eu queria tanto fazer uma coisa legal com você. O que você queria fazer? Aí ele vai dizer alguma coisa, vai dizer, você brinca, incomoda um pouquinho, gentilmente, até ele dizer. Aí você vai no campo dele, você vai com ele, faz com ele, mostra como é bom estar junto, fazer junto, compartilhar com você. Daí, você agora, agora é minha vez. Aí você não faz uma coisa muito radical, né? Como eu queria ir pro lado, um body jump, querer ir pra um lugar distante. Não, você faz uma coisa simples, que pareça um pouco com ele, mas que mude um pouco o rumo. E aí ele vai ter a tendência de ir com você, porque você veio no campo dele. Aí você vai passar pra perceber que é gostoso, você faz uma festa, comemoração, diz que foi bom, foi maravilhoso, foi lindo. Como foi espetacular esse momento de estar juntos. Não é porque você fez o que você queria, é porque fizeram uma coisa junto. Ele vai começar a sentir o prazer de estar perto de você, junto com você, uma coisa legal. E aí você vai um pouco com ele, você vai aumentando a dose, até você encontrar um caminho onde vocês possam estar juntos. Agora, casar cedo não quer dizer que você é precipitado, mas você que está me ouvindo agora, está numa relação ainda muito jovem, tenha cuidado, vai devagar. Por quê? Porque a vida nessa fase, a gente é muito emocional, pode tomar decisão precipitada, pode tomar decisão equivocada ou errada, e não fez o que tinha que fazer, e às vezes muito jovem, você tem que estudar, planejar seu futuro, fazer coisas que você quer fazer pra você. Pra quando chegar o momento de você casar, você poder fazer coisas que também têm a ver com você e têm a ver com o outro. A vida é desafiadora mesmo, e a gente, ao estar com alguém, vai ter que aprender a mudar a nós mesmos, a olhar pro outro, quais são suas necessidades, quais são seus gostos, o que eu posso fazer pra atender não só a mim, mas atender também o outro, não só o outro, só um pouquinho, não é só atender o outro, atender a mim e atender o outro. E essa sabedoria, ela é fundamental pra criar uma relação gostosa, poderosa e respeitosa, porque eu vou com você e você vem comigo. A Bíblia sempre trata de conselhos pra nossa vida, né? E quando você pega no livro de 1 Coríntios 13, que é o verso 4, fala que o amor tem que ser paciente, bondoso, respeitador, não busca seu próprio interesse, percebeu? Paciência, bondade, não busca seu próprio interesse, pense nos dois, pense no todo, e com certeza a sua vida vai ser muito melhor, não porque você fez uma coisa que era bom pra você, nem que fez pro outro, mas porque você construiu com os dois. Você que tá me ouvindo agora, todo casamento, toda família, toda relação, ela tem sempre essas situações, com paciência, com bondade, com respeito, com amor e carinho, você pode construir sempre uma relação gostosa, proveitosa, perfeita? Nunca, mas muito saudável. Deus abençoe você, Rafa, Deus te abençoe muito e até a próxima. Um forte abraço, tchau. Ótimas dicas, viu? E é isso mesmo, pode colocar aí na panela, paciência, mas joga uns 3, 4 litros, viu? Joga lá, carinho, aí você vem de balde. Ora bastante. Vem de balde. Às vezes não, pede muita força, porque dependendo da força, você pode agir de outra força. Não, 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 você vai misturando isso aí, misturando esse negócio. Aí indo. Uma hora vai sair. Agora, fala, Carol, eu não tenho todos esses ingredientes, aí nem sei o que colocar, no meu armário não tem os ingredientes pra dar certo essa família. Olha, eu acho que a gente podia mandar um presente pra casa dessa pessoa aí. Ah, pra... Ah, não, vou mandar. Ah, vou mandar. Vai contar. 15 temas pra esse ingrediente. Mas de grata, sim, porque... Diga, 0800 aqui. Sim? Então aqui, ó, Entre Família, olha lá, a nossa revista Entre Família, que é o curso bíblico que leva o nome desse programa, e aqui tem conteúdo pra você, olha, resolver o seu problema, viu? É o ingrediente que faltava aí na sua dispensa, viu? Pra solucionar os desafios da família. Se o amor acabou, fala, ah, o amor acabou. Agora, e é moda agora, né? Acabou, quebrou o vaso, dá pra colar, e tal, e aí? Não amo mais, não quero mais ele. Ah, vou trocar. É, é, calma. Será que é assim? Eita. E a comunicação, precisa ter? Comunicação, emoções venenosas. A pessoa tem muito ciúme, tal, tal, ou às vezes é os filhos. Precisa de operação supernânia. Olha só, eu tenho uma ideia de como criar meus filhos, mas meu marido tem outra ideia. E agora, como é que faz isso aqui acontecer? Você precisa de conteúdo e informação, menina. Coloca ingrediente aí, ó, Entre Família pra você. E você vai pedir através do número, DDD 1221273121, ou também tem WhatsApp, né? Fácil, fácil, tá na palma da mão, já devia estar aí nos favoritos, DDD 129811425, 129811425. Pronto, depois é só dar um abraço no carteiro, ele não vai entender nada. Fala assim, ó, dá uma olhadinha na Entre Família, pede a tua revista também, bom demais. Excelente. Agora, bom demais, a gente continuar aqui a nossa conversa. Você tá chegando agora? Nós estamos falando aí desse impacto das gerações aí. Como é que se dá, né? Como é que a gente consegue se comunicar, se relacionar com pessoas de idades diferentes? E a gente começou falando do ambiente de trabalho, passou pro relacionamento, né? Casamento, namoro, e aí vai. Agora, tem outras áreas também onde os relacionamentos pegam, né? Você acha que dentro da sua casa, Tinho, pega esse tipo de relacionamento? Você que tem, enfim, às vezes tá lá, pai, mãe, tem ideias diferentes das suas? Olha, tem, tem. Principalmente assim, eu vejo uma distância muito grande eu e meu pai. Eu era muito próximo da minha mãe até eu mudar pra São José, porque agora eu moro sozinho. Mas assim, essa coisa de divergência de ideias é muito grande, porque às vezes a gente faz alguma coisa e eles não entendem. E aí, por exemplo, essa coisa deles não entenderem acaba gerando um conflito. E eu gostaria de voltar também naquela parte do relacionamento. Eu acho que essa geração, a nossa geração sente muito. Sente demais. E aí mistura essa parte do sentimento com essa coisa da tecnologia. Eu vejo, por exemplo, pessoas que começam a namorar pelo WhatsApp. E terminam pelo WhatsApp porque não tem, não tem a coragem de chegar na pessoa e falar assim, olha, não dá. Acontecia isso comigo em casa também, de, nossa, eu preciso pedir alguma coisa pra minha mãe. Preciso falar uma coisa séria pro meu pai. Vou mandar aqui no WhatsApp pra ela. Vou mandar aqui no WhatsApp, vou mandar um áudio, porque eu me sinto muito mais confortável do que se eu chegar na frente deles, eu não vou conseguir. Eu acho que tem muito isso. Essa coisa da, dessa modernidade líquida, das coisas serem muito fluidas e ser muito rápido. E aí, eu vou falar aqui, se ele falar que não, eu já vou ignorar o áudio e não vou responder. Bloquear ele e pronto, já tá resolvido o problema. Então, o meu campo de batalha é uma superfície. Então, a gente não se aprofunda nunca e quando tenta, ele não trabalha a resiliência que foi falado. Então, eu não consigo ter nem experiências negativas, porque tudo que tá fora do meu contexto, eu fico muito seletivo e não me permito ser mais inscrito. E eu blindo, eu acabo blindando, porque quando você tá ali, quando você manda uma mensagem pelo WhatsApp, eu posso mandar falar o que eu quiser e eu bloqueio a pessoa e eu nem ouço a resposta. Então, eu brigo com você, falo tudo que eu tô pensando sobre você, todos os desaforos e não quero ouvir sua resposta. Aí, eu te bloqueio. Porque é difícil demais pra mim ouvir a sua resposta. Ouvir a resposta, exatamente. Não é só porque eu não quero, porque é difícil mesmo, eu vou sofrer demais, né? E como eu não quero sofrer, porque é assim, é uma geração que realmente é muito mais sensível, mais delicada. Então, eu preciso colocar pra fora. Então, eu ponho e a hora que, de repente, eu vou ouvir o outro lado, falar alguma coisa que possa me magoar, eu tenho medo. Então, eu vou lá e te bloqueio. Pastor? Eu acho que muitos dos conflitos é uma questão também de uma falta de maturidade emocional pra poder lidar com as frustrações e de compreensão também de que os sentimentos, eles não são apenas questões emotivas, mas são decisões. Por exemplo, o amor, que a gente tá falando aqui, porque existe conflitos no relacionamento, no amor, mas o amor não é algo, primeiro, quando a gente trata com relação à Bíblia e com relação a Deus, não é algo natural do ser humano. Nós não temos uma tendência a amar o outro porque eu sou uma pessoa maravilhosa. Nós somos egoístas por natureza, eu quero as coisas pra mim, eu quero as coisas porque eu quero ganhar o meu dinheiro, fazer as minhas coisas, viajar do meu jeito. Então, como eu tenho essa tendência, então o outro sempre fica em segundo plano. Então, eu penso primeiro em mim, pra depois pensar no outro. Quando você vai pra Bíblia, ela coloca ali, como o pastor colocou antes, o amor é algo que vem de Deus, ele dá isso daí, é um dom dado pelo Espírito. Então, isso faz parte de algo que não é meu e que ele me dá, e pra que eu possa ter e lidar com esse sentimento, eu tenho que buscar isso cada dia, eu tenho que colocar isso debaixo daquilo que ele põe pra mim, pra eu lidar com o sentimento de maneira madura, sabendo que é ele que vai me dar essa compreensão de que amar o outro não é algo apenas sentimental, mas é uma decisão que eu tomei. Em meio às dificuldades, quando você vai casar e faz os votos de casamento, você está propondo um acordo, um acordo que mesmo nos momentos difíceis eu vou amar você, eu decido amar você. Não é uma questão apenas de sentimento, mas de decisão também. E por isso, é importante ter uma maturidade emocional pra lidar com tudo isso. Esse é o ponto, né? A gente estava aqui até citando o Zygmunt Bauman, né? Assim, modernidade líquida e tal, mas a gente precisa ficar mais centrado, colocar essas ideias mais de forma elaboradas, pra que você consiga lidar com os desafios do dia a dia, viu? Agora, um desafio mesmo é a gente conseguir ler tudo que você está mandando pra gente, mas nós vamos conseguir, viu? Vamos firmes aqui. Pode jogar na tela a nossa interação de hoje, que as pessoas estão falando e estão falando bastante, viu? É agora? Interação? Está na tela. Peterson, lá de São Paulo, ele está falando o seguinte, olha, trabalho na área de games e adoro trabalhar com pessoas de todas as idades, pois posso ensinar aos pequenos de média idade, bem como aos idosos. Ele já tem um desafio aí. Não é fácil, não. Ele trabalha com games e a gente vê a vida como um jogo também, um jogo daqui, dali, tem aquela fase mais forte, só que a gente tem uma vida só, né? Então, em breve a vida é eterna. Mas já já a gente fala sobre isso, calma aí, só um pouquinho. Já já tem dinâmica, aí depois do intervalo aqui no Entre Família. Muito bem, estamos de volta no Entre Família. Está legal a conversa aí? Que já está brigando no grupo da família, não é para esses programas, não é para resolver. Mulher, não faz isso não. Calma, respira fundo, paciência. Lembra? Carol aqui, mexendo. Mas calma. O que você não está conseguindo é... Ah, entendi. Outro problema de geração, o salário é o velho e as contas são novas, que vão chegando, vão chegando. É um conflito de geração. Mas vou dizer, o problema pode ser você. É verdade, você não está lidando. Ah, você não tem... Não anota, não tem... Você não tem uma estrutura financeira. Mas, Cris, eu tenho tão pouco. O pessoal fala de poupar, mas quem disse que para poupar tem que ter bastante? Calma aí. Mais um presente na sua tarde. Foca aqui. Olha que coisa mais linda o programa preparou para você aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. É o curso Saldo Mais em formato de revista. É uma revista bem diagramada, colorida. E para você dar esse passo financeiro, olha que palavra gostosa de ouvir. De graça. Você não paga nada. Vários temas especiais aqui. Um exemplo. Você está cobrando do filho, outra geração, para ele... Olha, vamos dar jeito. O que você está gastando demais? Aí ele vai passear com você no shopping e ver a mesma coisa que ele faz. O exemplo. Mas calma, tudo tem jeito. Aqui tem várias questões especiais para você trabalhar com os pequenos, para você trabalhar a estrutura financeira com o seu esposo e para você, em qualquer geração, ter um equilíbrio. Fechou? Cris, eu quero essa revista. É de graça. Aquele abraço gostoso no carteiro que ele não vai entender nada. É só para você falar para ele ver o programa. Então liga. 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou, se preferir, também de graça, nos seus dados, no Wi-Fi, manda um WhatsApp para a gente. É o 12 98 100 14 25. Fala, eu quero essa revista. E ela vai para a sua casa e vai dar tudo certo. Organizado, vai sair no shopping com o filho, com a filha, todo mundo gastando, juntando para aquela viagem. Vai dar tudo certo. É o nosso plano para a sua família. Agora, vem comigo que essa conversa continua aqui na nossa Sala da Verdade. Pessoal, aqui, olha, agora, Carol, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos propor agora um desafio diferente para os nossos convidados aqui. Saia justa, vamos colocar eles. Saia justa, vamos lá. Perfeito. Olha, é o seguinte, nós vamos ter quatro opções aqui. Vou te ajudar. Deixa comigo aqui, a gente respeita os mais velhos, eu sei muito bem da tua coluna. A gente vai dar um jeito aí. Meu bico de papagaio. Você fica com a verdinha aí, tá? Ok. E eu fico aqui com a vermelha. Então, nós teremos situações aqui que vocês vão opinar, todo mundo pode conversar. Você pode dizer que, olha, para quê? Ou, eu acho esquisito isso. Aqui, ó. Ou. Está normal. Está normal. Ou por que não? Por que não, né? E a gente vai debater aí, a gente vai juntar as gerações aqui. E agora a gente vai ter uma situação na tela. O pessoal de casa, inclusive, pode dar a sua opinião também. Porque a ideia é fazer com que essa mistura toda aqui, a gente possa aprender com todas as gerações. É momento de juntar a família aí para debater aí e se entender, né? É bom. Às vezes você não conhece esse adolescente que está aí na sua casa, viu? Esse homem que você casou há 15, 20 anos atrás, você não está conhecendo ele ainda. Vamos brincar aqui, mas essa brincadeira pode ser muito séria aí na sua casa para você conhecer a sua família aí. Bom demais. Então, respira fundo, situação na tela e todo mundo participando, então. Vamos lá. Olha lá. A mulher pedir o homem em namoro. Rosileia, conta aí. Por que não? Normal? Ou... Para que isso? Eu acho normal, hoje em dia. Normal. Já era na minha época, praticamente, eu que pedi meu marido em namoro, há 40 anos atrás, então acho que agora é mais normal ainda. Eu fui pedido. Ou às vezes ele acha que pediu. Ele acha. Também tem essa coisa. Olha aqui a evolução do negócio. Aí é o outro problema. Eu vou deixar ele pensar. Ele acha que pediu, mas não. Criou toda... A gente fala na minha tela, criou a Arapuca. Pronto. É só para cair na mente. Ah, eu aceito. E outra. Ela criou toda a situação e ainda fala assim, eu vou pensar. Eu não sei. Preciso de um tempinho por enquanto. Ela criou toda a situação. Aí já é um outro patrimônio disso que nós estamos falando. Essa é Carol Félix. Essa é Carol Félix. Essas são só os pensamentos. Na verdade, estou bem devagar. Ela até ficou mais rejeita aqui. Não, não fiquei. Estou brincando. Sacara, viu? Olha lá. Ela é assim, mas é tímida. Você acredita? É. Ela é tímida. Verdade, estou falando sério. Ele conhece. Eu conheço bem essa mulher tímida. Pode jogar aí na tela a nossa próxima interação. Interação de nada, gente. A situação. Olha lá. Ter casa própria. O que é o negócio? Tem que ter casa. Tem que ter casa. Tem que ter casa própria. Quem casa tem que ter casa. Olha, é meio esquisito. Leitinho, para você. Para quê? É normal. Para quê? Sonho. É? Não tem sonho. Sonho. Eu acho assim. Então é normal. Principalmente normal. Principalmente a nossa geração. Pelo menos eu. Um dos meus sonhos é casa própria. Comprar a sua casa. Sim. Você também, irmã? É mesmo? Eu também. Jura? Eu moro sozinha agora. Porque a minha mãe é de Taubaté. E eu faço faculdade em São José dos Campos. Divide com amigas? Não, sozinha. Sozinha mesmo. Sozinha mesmo. Ela quer a casa dela. É isso aí. Que engraçado. Eu acho que eu sou um diferencial. Eu sou uma millennial. Porque assim, quando eu fazia carreira em RH, o meu medo era ter uma casa própria e ficar presa sem ter oportunidade de viajar, de morar fora, de ser transferida pela empresa e ficar presa por ter uma casa própria. Então o fato de não ter casa própria me possibilitaria mudar. Tanto é que assim, morei em Fortaleza, morei em Itu, morei... teve um período que eu fiquei na Inglaterra e tal. Então o fato de não ter uma casa própria me possibilitava essas mudanças que eu tinha. E hoje mudou? Então continuo mudando de morante de aluguel ainda. Olha aí. Mudando de um lado para o outro. Não, porque se ela tivesse uma casa e não tivesse satisfeito, me daria a casa. Ah, não. Isso. Ela liberta. Não, eu ia falar para ela. Eu gosto de libertar. Eu gosto de estar gerenciando essa casa para você e tal. Eu sei que é difícil. É, enquanto você vai viajando, com a questão de 10 anos que você deixou ela comigo. Eu tenho assim, previdência privada. Tenho coisas que garantam o meu futuro. Mas não, de feliz e breve, que está ficando cada vez mais perto. Mas assim, que me garantam. Mas, por exemplo, é uma coisa que difere muito da minha geração. Todo mundo me olhava com cara de, você é esquisita. Eu do esquisito. É o esquisito. Por não ser um sonho meu. Nunca foi. Ter casa própria. Porque era como se eu tivesse uma marra e não me possibilitaria viajar a trabalho, mudar a trabalho para qualquer lugar do mundo. Eu estou ouvindo a Adriana falar, Luzia. E uma vez eu lendo um conceito de que não existe exatamente... Existem as gerações que têm as idades. Inclusive, eu vou até pedir para a produção, quem sabe, dar as idades. Porque a gente falou bastante dos milênios, da geração Z, Y. E daqui a pouco a gente vai passar as idades para você, tá? Mas, existe também o comportamento Z, comportamento Y, comportamento milênio, né? Ou seja, não necessariamente uma pessoa que nasceu na década de 90, ela precisa assumir o comportamento daquela década, né? E vice-versa. Inclusive, esse comportamento é de uma pessoa que normalmente gosta de investir dinheiro e acha que se ela investir em um bem, ela está perdendo com isso. Ela investe o dinheiro, como ela disse, eu tenho uma previdência. É uma outra forma de enxergar, né? Algumas pessoas querem a casa própria, outras eu vou pagar aluguel, mas eu vou ter uma reserva, eu vou ter uma aplicação, de uma forma que vá me garantir, como ela mesma comentou, né? Ah, para me precaver, para... Para ficar velhinha. É apenas uma outra forma de enxergar. Eu não tenho aquele bem, naquele momento, que me permite também, não quer dizer que eu não tenha uma segurança, que a hora que eu quiser, né? Ou o tempo me colocar nesse contexto, eu vou ter essa opção, né? É. São opções. É aprendizado, rapaz. Você está pensando até agora, você está até mudando de opinião. É, nesse aspecto, não tem certo nem errado. É só uma decisão, você pode tomar essa decisão. Pode colocar na tela aí mais uma situação aí, viu? Você está opinando aí de casa? Vamos lá. Ah, não querer ter filhos. É normal, não é normal? Quem quer opinar aqui? Dá trabalho. Eu acho normal. Eu acho normal também. Principalmente na geração de agora. Não só de agora, porque eu conheço muita gente que é mais velha e que desde sempre já falou, não quero ter filhos. Eu sou uma delas. Eu sou. Eu não quero. Eu não tenho vontade de ter filho. Isso é uma escolha minha desde pequena. Eu falo isso para a minha mãe. Então, eu não tenho vontade de ter em mim, pelo menos. Adotar, quem sabe, mais para frente, quando eu já estiver estabilizada financeiramente, já tiver feito tudo o que eu pretendo fazer na minha vida, aí eu posso pensar em adotar um filho. Mas eu acho normal. Acredito que... Eu não gosto de imprimir a minha vontade nos outros. Mas como para mim foi algo espetacular, sempre que eu encontro um jovem, eu digo, calma. Teve um amigo meu agora, ele até lá de Floripa, ele estava para fazer a operação, né? Para poder... E aí ele descobriu que a esposa estava grávida. Então, eu tive também uma outra amiga que não tinha colocado o nome no filho, por exemplo. Não, eu não quero. E quando nasceu, virou uma chave nela, que era seguido quando ela me vê, assim, Cris, lembra que eu mudei totalmente. Você não precisa explicar nada. Você não precisa explicar. Então, existem decisões aprimoradas. Eu conheço um casal também que viaja o mundo inteiro, são bem... Eles têm esse amor com os sobrinhos e tal. Eu só tenho medo daquele que tem uma concepção por ter uma seleção de família ou a ligação que ela teve com o pai foi difícil, né? Não se permite. Só esse medo que eu tenho. Essa é a decisão de cabão. Você falou uma coisa importante. Não tomar nenhuma decisão radical. Radical. Então, de fazer uma vasectomia, tal, muito jovem. Porque você pode mudar de ideia. Então, assim, você evita. Você pode evitar. Você pode casar e ir evitando tendo filhos até você realmente ter certeza. Porque a gente pode mudar de ideia ao longo do tempo. Então, assim, tudo bem. É uma opção você não ter. Mas nunca tome uma decisão radical de não vou fazer uma vasectomia, vou operar, não quero ter filhos. Porque daí é irreversível. Aí, se você mudar de ideia e se arrepender, você vai sofrer muito. Você pode, inclusive, entrar numa depressão profunda. Então, tudo bem. Você não quer ter filhos. Você está casada. Evita. Mas, de repente, vocês podem mudar de ideia. Carol, e tem uma coisa engraçada, né? Porque a gente também vê muitas mulheres que sofrem, ficam deprimidas quando não conseguem ter. Esse é outro ponto, né? Exatamente. É um outro ponto. Mas, claro que é maravilhoso ter, né? Só que é trabalhoso, dispende tempo, energia, financeiramente, né? A educação mudou muito. Então, para você dar conhecimento, custa. Então, é uma forma... Então, N fatores que você está colocando na balança e ver o que pesa para você ou não. Eu sou uma pessoa super rica. Então, eu não tenho problema nenhum. É isso. Eu sei que agora eu não posso, mas eu teria 10, porque eu tenho condições financeiras para isso. E foi a resposta da minha oração. Está precisando de dinheiro. Agora eu já sei para quem eu vou pedir. É que eu parei, cansei dessa coisa da maternidade. Mas está tudo certo. Só que não, né? Pode jogar aí na tela. Mais uma situação para a gente. E você está opinando aí. Estou gostando de ver, viu? Casar depois dos 20? Antes. Não. Eu falei, vai casar depois. Está ótimo, faça isso. Antes dos 20 anos. E aí? Está normal? É tranquilo? Eu acho que não. Eu acho que não. Esquisito? Acho que falta maturidade. Falta você ter uma consolidação do seu propósito, da sua base. Eu acho que tem que ser uma coisa amadurecida. Casar também implica em você conhecer muito bem o outro. Mas antes era normal. Antes era normal. Eu casei com 20 anos e com 4 meses só de namoro, noivado e casamento. E estou casada há 40 anos. Mas isso é uma exceção. É verdade. Hoje em dia, eu acho que o propósito deles é o estudo, é o foco em outras coisas. Nós, nossa geração, era a maternidade, era a família. Era o casamento. Era o casamento. Mas hoje em dia tem que pensar muito. E ter certeza. Eu namorei 11 anos. Foi ótimo. Eu acho que eu queria me formar, queria me especializar em algumas, eu tenho algumas formações e para mim, assim, a hora que eu estivesse pronta, estruturada, aí queria, teve um período que eu quis ter filhos, então tenho três. E eu acho que foi uma, mas é uma forma também. De se construir a vida. De se construir. Hoje, os jovens conseguem namorar 11 anos. Fala aí pra gente. Complicado. Conheço pessoas que se namoram há muito tempo. Muito tempo quanto é pra você? Quanto tempo aí? Fala aí. Três meses e meio. Três meses. Já estão há sete anos. É um tempo relativamente grande. Mas eu acho que varia muito de cada pessoa, porque hoje em dia também eles estão muito, a gente está muito ansioso por encontrar essa pessoa e acaba que, nossa, encontrei a pessoa, vou casar. Pronto. Eu tenho amigos que já tem filho, que vão casar agora e a gente tem 17, 18 anos. Então, eu acho que varia bastante e ainda está no normal, entre aspas. Mudou bastante de um tempo pra cá, mas eu acredito que ainda esteja no normal. Mesmo que isso não deva ser um pouco normal. É porque também tem agora um aspecto que não era tão comum antigamente, que são as uniões estáveis. Então, aí não demanda. Nós não estamos falando da questão financeira, que não é o ponto. Como na minha mente, eu acho que ter ou não filhos não é o ponto da questão financeira. Não é o que está te impedindo. O coração tem outras coisas aí na sua mente. Outras coisas. Mas essa questão das uniões estáveis é que, claro, é mais fácil a ideia de... Não, eu vou casar aqui. É muito rápido. Tá resolvido? Ah, não quero mais. Então, vai pra sua casa. Esse aspecto... É o status na rede social, na verdade. A união que ele fez, assim, convidou todos os amigos que já estão ali na rede social. E aí colocou, tem um negocinho, né? Estão casados. Porque eu acho que se tivesse, assim, essa questão das cerimônias, eu acho muito importante. Você pode ter uma opinião diferente. Eu acho que as cerimônias, elas marcam os momentos da vida, né? Eu acho que deixam bem delineado, né? Aquela coisa... Óbvio, minha filha não vai fazer aniversário de 15 anos com aquele vestido que parece de noiva e tal. Mas aquele aniversário de 15 anos dava uma ideia de... Opa, tô passando uma outra fase. Tá acontecendo alguma coisa aqui na minha vida, né? A cerimônia do casamento. Todo mundo. Chama todo mundo pra ser testemunha do que você tá falando aí, viu? Responsabilidade. Tô filmando, vou jogar na minha rede social pra voltar. Cada um ano, a rede social vai voltando pra você lembrar o que você tá fazendo. Então... Antigamente era fita, né? Pegava os seis cabeças ali, vamos ver, vamos ver. Tá embolorando, vamos fazer uma cópia. Vamos fazer. Fazer uma cópia dos seis cabeças agora da última tecnologia. V8, exatamente. Então, eu acho que... E aí tornava a coisa mais difícil de soltar, né? O laço ficava mais forte. Agora, com essas questões de união estável, são os casamentos de hoje, é por isso que eles estão optando por isso. Não podemos morar junto, fazer junto. Eu não acho que é lá uma boa vantagem, não. É, você falou uma coisa. Tem uma questão de interesse também. Às vezes as pessoas vão morar junto, eu acabo vendo muito isso porque... Ah, eu tô dividindo apartamento com um amigo, meu amigo saiu, minha amiga saiu, a gente tá namorando há dois meses. Beleza. Ah, vem morar comigo. É o interesse pra... É assim, entendeu? É assim, a gente já tá namorando. Não posso determinar porque eu não vou conseguir pagar o aluguel. É assim, ao invés de eu, tipo assim, convidar uma pessoa estranha, a gente tá aí namorando há dois meses. Bora lá. Você dá presente dos namorados em junho, que aí... Muitas vezes isso acaba trazendo pro relacionamento esse aspecto mais fugaz, etéreo, que se desfaz a qualquer maneira. Do jeito que também juntou, acaba desfazendo e aí esses relacionamentos ficam descartáveis, né? Um pouco mais rápido. Eles se deterioram. Eles não têm esse compromisso firmado com a data ou com a cerimônia que foi colocada muito bem pela Carol aqui. Porque você não pensou em estar, mesmo que seja um companheiro, uma companheira, você não pensou em estar assim, ah, eu vou morar com o meu companheiro da toa. Não, era assim, era um colega que eu ia convidar pra morar comigo, ou uma amiga, e aí eu tava namorando com você. Ah, mas você mesmo, entendeu? Tipo, tá você... Ah, mas tá feito mesmo, sabe? Eu sinto uma coisa assim, eu vejo muitas pessoas. Ah, eu já tava namorando, ia chamar alguém estranho pra dividir o apartamento comigo. Ah, chamei meu namorado. Você falou, não, peraí, não é. Morar junto é uma... Você tá completilhando uma vida, embora não tenha um casamento, é um casamento. Então você vai ter todas as dificuldades, tudo que tem de conviver. Os ônus e os bônus. Porque são educações diferentes, valores diferentes, sexos diferentes, tudo de baixo no mesmo teto, isso pode causar e provocar uma série de situações. Então, por isso, quando há um planejamento... Com comprometimento muito pequeno. Exatamente. Porque foi assim, papum, ah, vamos, vamos, acabou. E o casamento, ele é um comprometimento muito sério, importante. É. E até vale ressaltar que num começo de relacionamento, né, todo mundo usa ali suas máscaras, né? A gente não se demonstra exatamente como é no início. Então tem aquele momento todo ali e o tempo faz parte disso pra que você realmente conheça o outro da forma que ele é de verdade. Agora a Luzia falou algo especial, uma palavra muito... É o tempo. O tempo acabou aqui no programa. E o que não acabou, Carol? E outra... Gostei desse coral, hein? A intimidade, Carol, faz uma coisa diferente. Eu ia dar tchau pra cada... Eu vou dar um tchau coletivo que a gente ia de casa. É geral, eu tô... Sinto-se amados, abraçados, muito obrigada. Obrigado a todos vocês aqui por ter vindo. Foi muito gostoso. Agora que lidou pra casamento, a gente ia fazer mais duas horas de programa aqui. Não, ia. Agora fica aqui esse converseiro. E até mais. Eu gosto desse converseiro, gente. Nossa, se tivesse comida aqui, então não saia nunca mais. Muito obrigada pela presença de vocês. Também agradeço. A produção também agradece muito. E agora esse é o momento que a gente consegue abrir a palavra de Deus pra amarrar todas essas ideias de acordo com a vontade do Senhor, né? Quero compartilhar com vocês aqui um texto que você encontra em Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, que é o livro da maturidade. Nós somos gerações aqui e Salomão passou por todas as fases, né? De criança, adolescente, jovem. E quando jovem, fez muita coisa. Quando jovem, ele usou e abusou de tudo aquilo que Deus tinha dado a ele. E no final da vida, quando ele está na maturidade, quando ele consegue entender melhor tudo aquilo que ele viveu, ele escreve o livro de Eclesiastes. E nesse livro, ele coloca algumas percepções que a maturidade trouxe pra ele com relação à geração que ele passou por ser jovem. E ele dá aqui dois conselhos que você encontra. No capítulo 11 de Eclesiastes, no verso 9, e também no capítulo 12, no verso 1. Um, ele fala pro jovem. O outro verso, ele fala pra aquele mais experiente da terceira idade. Mas ele coloca assim, 11, verso 9. Alegre-te, jovem, na tua juventude. E recreice o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração. E agradam aos teus olhos. Se terminasse por aqui, você poderia pensar, bom, tá lindo esse verso, então eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Não, olha só o que ele continua no verso. Sabe, porém, que de todas estas coisas, Deus te pedirá conta. Então ele tá dando um conselho que você pode fazer da tua vida, da tua geração, o que você quiser. Só que ele também coloca, cuidado com o que você vai fazer, porque tudo gera uma responsabilidade. Porque um dia Deus te pedirá conta das coisas que você fez, do tempo que você usou, da tua geração, da tua juventude. O que você tá fazendo dela? Essa é uma pergunta retórica, posso refletir, pensar, mandar um comentário depois, mas entenda. O que você está fazendo do seu tempo? O que você está fazendo das tuas decisões? Da tua geração? Como é que você tá lidando com as coisas hoje? Você pode fazer o que você quiser. Pastor, mas eu posso? Pode. Mas entenda uma coisa. Deus um dia te pedirá contas de tudo que você fez, do tempo que ele te deu. Agora, ele também tem um verso pra todo mundo. Um verso pra aquele que tá lá, mais experiente. Ele diz lá no capítulo 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ele fala pra você lembrar agora, antes que lhe venham os dias maus e cheguem os anos dos quais você dirá, não tenho neles prazer algum. Ele tá dando um recado pra você aproveitar o tempo, mas pra que quando você chegar lá na maturidade, quando você chegar na terceira idade, quando você for mais experiente, você poder olhar pra trás e não se amargurar do tempo que passou, mas se alegrar do tempo que Deus te deu e daquilo que você fez. Então, ele põe exatamente isso pra você. pra que não cheguem os dias maus, os quais você dirá, não tenho neles prazer. Não, ele quer que você se alegre. Ele quer que você tenha prazer. Ele quer que você viva bem a sua vida. Mas tanto pra você jovem, cuide de como você tá gastando o seu tempo. Ou pra você que é mais experiente, olhar pra trás e poder se alegrar em tudo aquilo que você fez e ver que Deus foi bom com você todo o tempo. Que Deus abençoe você e que você possa levar a mensagem desse programa pra sua vida e pra toda a sua família também. Porque aqui nós estamos aonde? No Entre Família. Amém. Obrigado, viu, pastor, pela participação. Espero que você aí de casa, em qualquer geração, de idade, você possa sentir bem. E esse programa possa ser uma ferramenta. De repente, tinha uma situação nessa casa, agora você já recebeu aqui várias instruções pra colocar em prática. Agora, Carol, falando em instrução, esse mês marca aí uma bandeira que levanta sobre a saúde do homem. É verdade. Novembro Azul. Todo mês você saiu aí e viu no postinho perto da sua casa, na UBS, na vizinha, você ligou a TV ou viu alguém falando sobre essa questão do Novembro Azul e da saúde do homem em relação ao câncer de próstata, da necessidade de você se prevenir, precaver e cuidar, essa questão da alimentação ou até mesmo do diagnóstico, né? Agora, como tem mitos em torno dessa questão da saúde do homem? Porque há quem diga, Cris, que o homem é aquele que não vai no médico mesmo. Ele não vai. E preconceito. Começa com aquelas espiadinhas, eu quero ver o tamanho da mão do médico, não sei o quê. Fala com ele no WhatsApp, meu Deus e tal. Aí depois vem um caso de um grande amigo seu que, de repente, por uma prevenção, não vai poder mais abraçar os filhos, perdeu tempo. Justamente o que o pastor falou aqui, a decisão está na sua mão. Se você quer lidar com preconceito, agora se você quiser fazer um exame que vai ajudar você a passar mais tempo com os filhos, pode realmente prevenir. Inclusive, para você, mulher, agora amanhã a gente vai dar alternativas. Para você pegar esse homem turrão que você ama, casou com ele, não vai se reparar de jeito e maneira e está afim dele ter saúde, amanhã a gente vai dar algumas ferramentas para ele poder se alertar. Dicas para dobrar esse carinha ali. Vamos ter aí essas dicas para dobrar ele para que você consiga falar mais sobre saúde. Mas não é só quem está mais velho, não, viu? Tem todas as fases, você precisa aprender a cuidar da sua saúde. A gente pode prevenir tudo isso com um estilo de vida melhor, né, Cris? Com certeza. E amanhã a gente vai dar estatísticas para você se está munida de ferramentas para dar tudo certo. Mas agora você continua aqui na TV Novo Tempo que está chegando uma turminha muito especial. Gil e Cris agora nessa programação, viu? E a gente te espera amanhã. Não maca nada para as duas e meia. Estou te esperando. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.